Sim, e obrigado a todos vocês lá em casa pelos donativos que fizeram e por continuarem a apoiar a música ao vivo e a música e os artistas em Portugal. E apoiem os artistas locais, porque eles bem precisam, que isto está mesmo complicado. De resto, fiquem em casa, isto vai passar eventualmente. E pronto, olha, eu vou-vos dar aqui o meu rock'n'roll, que é a música que eu mais gosto de tocar. E isto é... Stevie Wonder's Superstition. Isto é que é a última, porque depois desta estou muito supersticioso e não toco mais nada. Ok, pessoal, muito obrigado por terem estado connosco esta horinha e meia. Desculpem lá qualquer coisinha, mas a culpa é deles, não é minha. E apontar a minha pistola, eu tive que ir para aqui. Não tive escolha, não tive escolha, ele disse, pá, não temos mais ninguém, ó Pinto, deixe que vim tu. E tipo, ou sim, ou sim. E eu vim, com... pá, percebes? E já, já, aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau.